Música Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro, sou que o Pirá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Uhul, salve, salve, geral Hoje gente, já que a gente está a plena Copa do Mundo, eu vou falar sobre um filme sobre futebol E eu estou de volta com o quadro Inside Story, Os Bastidores Neste episódio de Inside Story, Os Bastidores, eu vou falar sobre os bastidores do filme Um Time Show de Bola Um filme de animação dirigido por Juan José Campanella Gente, vocês vão ver como o filme foi feito, como foi a produção do filme, como foi o desempenho do filme Gente, já pode meter o dedo no like no começo do vídeo, que esse like ajuda muito o meu canal Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações quando haver vídeo novo Então gente, vamos começar este vídeo Um Time Show de Bola foi anunciado em 27 de novembro de 2009 E durante a sua realização, mais de 300 pessoas trabalharam Incluindo animadores, redatores, editores e técnicos Em relação à origem do projeto, Campanella confessou que a maioria dos filmes que ele mais gostou nos últimos anos Foi animado e que há muito queria se aventurar no gênero O cineasta disse ao Variete que, do lado argentino, lideram o projeto Genspa Sem Bares e Kashmandu Entertainment Produtores da Índia e do Canadá também participaram A técnica de animação que foi utilizada não foi divulgada Embora seu diretor tinha declarado no momento em que usa a mais recente tecnologia disponível Sempre ao serviço de uma boa história, bons personagens Que no final é o único que importa Ele também acrescentou Estamos à procura de um estilo visual que ainda não vimos em um filme animado Estamos levando muito esforço para isso Em outubro de 2010, Campanella confirmou que, às vezes, dos principais personagens da versão argentina Seriam feitas pelos atores Pablo Rago, Miguel Angel Rodrigues, Fabián Guianola, Horácio Fantova e David Massajink Sérgio Pablos, produtor executivo e criador da história de Meu Malvado Favorito Foi carregado de supervisionar a animação e produção do filme As empresas de tecnologia HP Intel e Autodesk Apoiaram o diretor na realização do filme O filme de animação em 3D E o primeiro filme produzido na América Latina Sob os padrões de qualidade utilizados nos mais importantes estúdios de cinema do mundo As empresas forneceram um apoio necessário para que isso acontecesse O tema original do filme foi composto e realizado pela dupla porto-riquenha Cali 13 Uma versão em inglês do filme foi produzida no Reino Unido Por 369 produtores com verdigo filmes Manipulando direitos de distribuição e foi lançado sob o nome The Umbertables Em 15 de agosto de 2014, o Dubu K possui estrelas como Cupert Green, Rob Brydon, Anthony Hatch, Ralph Little, Alistair McGowan, Peter Serafinovski e Eve Ponsoubi Em agosto de 2014, a Einstein Company adquiriu direitos de distribuição para o filme Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e França Com planos de divulgar sua própria versão inglês do filme sob o título Underdog Os dubladores dos Estados Unidos possuem Ariana Grande, Nicholas Hult, Mithel Morrison, Kate Holmes, John Leguizamo, Eugênio Debris, Taran Killam, Bob Moynihan, Chess Paul Minsteri e Mel Brooks O filme foi originalmente lançado em 2014, mas foi repetido várias vezes, uma semana antes de uma versão prevista de agosto de 2015 O filme foi retirado do cronograma, foi lançado direto para vídeo em 19 de julho de 2016 Matt Go, ou um time show de bola aqui no Brasil, foi bem recebido pela maioria dos críticos argentinos Em uma compilação das revisões do filme, no site de comentários, todos os comentários Atingiu uma porcentagem, uma aprovação de 71% de um total de 61 comentários Em apenas um quadro, em apenas 4 dias após a sua estreia argentina O filme atingiu um grande sucesso na bilheteria Sendo visto por 418 mil pessoas durante esse breve período E o melhor começo de um filme argentino, já que registros entrando na história Do cinema internacional Ele teve o melhor começo de um filme argentino Ao vender 418 mil 445 assentos nos seus primeiros 4 dias Na conta, ele descolou Baneiros Todo-Poderoso Que obteve 246.258 assistências uma semana após de sua estreia Atrás de Um Namorado para Minha Esposa 2 mais 2 E o filme anterior de Campanella O Segredo de Seus Olhos A marca foi informada pela consultoria Ultracine No momento, o recorte foi superado novamente pelo filme indicado As histórias do Oscar Relatos Selvagens Com 449.292 espectadores No primeiro dia de sua estreia na Argentina Um time show de bola reuniu 102.867 espectadores Além disso, o último fim de semana foi imposto no filme americano animado Meu Malvado Favorito 2 Que foi o segundo com 335.400 assistências E uma coleção de 13.871.260 pesos Na segunda semana, o filme continuou em primeiro lugar na bilheteria Atraindo 1.080.000 pessoas em menos de duas semanas O filme foi um sucesso do inverno Em sua terceira semana em cartaz Seguiu em primeiro lugar com 1.365.944 espectadores Que foram para vê-lo superando bem a estreia de Os Smurfs 2 Que veio em segundo lugar Depois de 10 semanas de projeção Ainda 10 melhores E na mesma semana Recuperando a liderança E sendo visto por Aproximadamente 122.303 pessoas Quando a semana anterior Só havia sido vista por menos De 23.893 pessoas O filme Na mesma semana Poderia passar pela barreira De 2 milhões de espectadores Sendo o filme argentino Mais visto do ano E o primeiro a passar Dos 2 milhões Após o sucesso Do filme vencedor do Oscar O Segredo de Seus Olhos Lançado 4 anos antes O filme No total 10 semanas Cortou 2.077.599 ingressos Um grande sucesso E gente E é só isso Gente Mete o dedo nesse like Se inscreva no canal Clica no sininho Para ativar as notificações Quando há verbo de novo E gente Obrigado por achar esse vídeo Até mais E... Tchau!